Entre o céu e a terra, de Gérald Blancourt Hoje, dia 2 de maio de 1974, regresso a Lisboa. Venho com um cravo vermelho, uma dessas centenas de milhares de cravos vermelhos do 1º de maio da liberdade. Regresso com as mãos cheias de todas essas mãos estendidas. Tu, povo tranquilo e bom, trabalhador e honesto, com os teus filhos soldados, trabalhadores, agricultores, com os teus militantes torturados, acabas de derrubar o regime fascista de Salazar e o regime do seu sucessor Caetano. Ainda trago comigo lágrimas de felicidade, Com a confiança e a esperança recolhida Na esquina de todas essas ruas Onde sempre nos encontramos De Gérald Blancourt Recitado aqui para a Rádio Canal Manelostar A continuação deste programa Leva-nos à segunda parte da intervenção musical De Manuel Jorge e de Manelostar, enquanto cantor E de José Cadilha Leva-nos à segunda parte da intervenção